o arrozinho com abóbora aí tá bonito, só o meu que fez meu amor, você tá de parabéns, viu Fala galera, abençoado do nosso canal, galera, e aí pessoal, galera, a gente tá aqui novo pra fazer aquela pescaria pra vocês, sempre pega alguma coisa, a gente vai fazer um frito aqui, vai almoçar aqui, já é tarde, mas a gente vai fazer esse frito pra vocês, vai comer aqui um peixe frito na beira do rio, gente, o cachorro ali ó, pra você ver que tá aqui, acompanhou a gente, aí já chegou rápido dentro da água, que rapaz, não é fácil não, é, acompanhou nós, é daqui do vilarejo, já foi, tinha um tibuco na água, e já espantamos os peixes, meu amigo, vai caçar teu rum, que aqui nós vamos pescar, e aí, botei pra acolá e tá pra ali, desde já, eu quero convidar você que não é inscrito pra se inscrever no nosso canal, deixa aquele like, deixa aquele joinha, ativa essa notificação, deixa aquele comentário, desde já, eu quero pedir a Deus, nosso Senhor, que venha trabalhar na sua vida, naquilo que você precisa, necessita, que as graças do nosso bom Deus, esteja sempre na sua casa, na sua vida, no meio da sua família, amém, assiste esse vídeo até o final, compartilhe, deixe o like, e nos ajude. Pegou o primeiro do frito, tá, mano? Pegou um pro frito, galera. Nosso frito hoje é arroz com abóbora, né, amor? Arroz com abóbora. E peixe em frito. Opa, vi, hein? Não era, não era cara não? Era a Mariana. Mariana era grande, então? Era. Tu viu a Mariana? Vi. Não cheguei a ver, né? Viu, galera? O Guia pegou outro. Olha só, galerinha, olha só, quantos quilos, amor? 600 quilos? Pega o bicho, né, o bicho vai cair, nós perde o frito. Ó. Pegou. É um carazinho, né? Cai pro frito, né, amor? Vai. Mas, rapaz. Tem que fazer o frito, né, cara? Tem que fazer o frito, é. Galera, a gente ia fazer um frito aqui e eu ia estrear esse aqui. Mas, olha só os peixes que tem, que a mulher pegou. Foi só o mesmo que pegou. Três peixinhos. O rio tá cheio, galera. E tá muito ruim. Muito ruim de peixe mesmo. Aí, o que acontece? Falei, eu vou fritar uns peixes na beira do rio e vou estrear meu fogão. Fogãozinho a gás, que eu pegou uma latinha de leite nino. Latinha, ó. Volto o gás aqui dentro e a gente acende e coloca a panela aqui pra poder fritar os peixes. Galera, eu... O que aconteceu? Eu esqueci a frigideira em casa, rapaz. Que cabeça de jegue? Cheguei aqui. Né, na hora dessa, uma vez, faz umas três cacetadas, já. Aí, eu vou fritar os peixinhos, que é pouco. Não peguei mais nada. Vamos tentar depois, né? Aí, quando eu fui ver, cadê a frigideira? Cadê a panela pra fritar os peixes? Aí a gente vai comer pelo menos um arrozinho tudo isso aqui, ó. Mulheres fez arrozinho com abóbora, ó. Tá aqui arrozinho com abóbora. Vou botar aqui pra mim, botar aqui um pouco pra mulher. Aí, ó. Um arrozinho com abóbora aí, ó. Tá bonito, só a mulher que fez. Não, amor, você tá de parabéns, viu? Obrigada, amor. Aqui. Você quer uma farofinha? Vai ter uma farofa também. A mulher gosta de muita farofa, vou botar muito pra ela. Tá bom, amor? Tá bom, tá bom. Vou botar mais farofa pra ela aí. É, agora. Aqui, ó. Vinagretezinho. Botar aqui um pouco pra mim. Botar pra mulher também. Vou botar um moizinho, né? Pra quem gosta. Pra mulher eu deixo a critério dela. Não é, amor? É, eu coloco. Murra! Agora vai. Eita. Vamos comer, né, galera? Olha, acima da... Acima da... Acima da minhoca. Acima da minhoca. Tem uma coca aqui, ó. Tá quente. Mas tá aqui, né? Galera, desde já eu quero agradecer a vocês. Ficaram com a gente até agora. Não se esquece. Deixa aquele like. Deixa aquele comentário. Ativa as notificações. Se tem algum peixe, a gente mostra. Se não sair também, a gente... Se é ouvido por aqui. Que Deus abençoe vocês todos. Bora comer, né? Mostrar pra vocês aqui, ó. Faltou só o peixe em frito. Galera, mas chega lá em casa. Eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer o teste que vocês viram. E até indico pra quem... É... Frita peixe, assim, no rio, né? Que não tem como levar. Tá chovendo muito. Por isso que eu inventei isso aqui. Eu vi na internet por aí. E deu certo. Lá em casa eu vou mostrar pra vocês. Mas eu tenho outra coisa na minha cachorra aqui que eu vou fazer. Outra ideia. Outra ideia. E semelhante aqui. Quando eu tiver com ele pronto, eu vou mostrar pra vocês. Beleza? Bora comer, né, amor? É. Vamos, vamos. Vamos. Galera, eu falei pra vocês que eu ia mostrar pra vocês como é que funciona esse... É que o álbum não deu pra fazer lá porque o peixe foi pouco e faltou, mas foi abençoada. A gente vai demonstrar pra vocês verem como funciona. Você também pode usar esse aqui. Pode botar em prática. Funciona. Tem que gostar de pescar, sair. Tem que ter um pouco de álbum. Ó. Tem que ter cuidado, né? Que isso aqui é inflomável. Muito lindo. Agora eu vou pegar o chiqueiro. Um pedaço de papel que é melhor pra não queimar o dedo. Aí tá pegando fogo. Agora eu vou botar aqui. Vamos deixar aqui. Vamos deixar esquentar. Vem, galera. Vamos ver aí. Quanto lindo? Tinha um fio, amor. Tinha um dois minutos, né? Tem. Rapidinho. 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 O tanto que dividiu bem pouquinho. Bem pouco mesmo o álbum. Não precisa muito álbum. Ela tem que ter cuidado. Porque é inflamado. Se ela virar, voa. Álbum pra todo lado pega um pouco. Aí é... Pode infigiar a cara. Não é amor? Mh-mh. Pode infigiar o tir. T hasen muito, mas... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Pois é, galera. Olha aí. Ó. Pritinho. Ó. Quase um... Ó, econômico. Ó. Tá frito, ó. Tá frito o peixe. Então é isso aí, galera. Se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, ó. Ó. Ainda tem fogo. Ainda tem fogo. Deus abençoe a todos. Fui.